A gente está agora na ponte internacional de Uruguaiana para a Passo de Los Libres, um quilômetro e meio sobre o Rio Uruguai e estamos daqui a pouco chegando ali na Aduana Argentina para poder fazer os trâmites de fronteira. Cada vez que a gente vem para a Argentina, isso que a gente vem bem seguido, muda um pouco os trâmites aqui. Há dois meses atrás, por exemplo, não tinha esses guichês aqui operacionais. Agora já está operando através desse sistema de guichês. Então sempre tem alguma novidade para apresentar para a gente aí, a gente descobrir como é que está cada vez. Estamos aqui chegando no escritório da Aduana e dessa vez não tem fila, está bem tranquilo, tem muito movimento. Show! Chegando esses guichês aqui e entregar a documentação. Estamos aqui no escritório da Aduana e da Aduana. Fizemos os trâmites aí O pessoal ainda está ali na fila fazendo os trâmites Firmar ali é meio complicado Mas agora Nesses trâmites novos da Argentina Já faz alguns meses Desde o ano passado Eles não entregam mais nenhum tipo de comprovante Aqui na entrada Então a gente faz ali Os trâmites e você só entrega Identidade, documento do carro E sai sem nada, não tem nenhum papel Não tem nada, fica tudo no sistema Agora tudo informatizado deles Isso aí é pós pandemia Está funcionando desse jeito